Música Momento de muita alegria de retomada da nossa missa do Senhor do Bonfim. Muitos romeiros saem de várias partes para poderem demonstrar a sua devoção e a sua fé. É importante participar de uma tradição cultural e nós temos sempre trabalhado em valorização da cultura e respeito a nossa gente. Com muita alegria eu participo desse momento importante e damos aqui mais um passo para a nossa caminhada para construir um Tocantins cada vez melhor. Música